Olá, bom dia para você que acompanha as informações da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, agora são 8h23 da manhã. Nossos policiais confirmaram nas rodovias de Rondônia até o presente momento cinco pontos de interdição ou bloqueio total de vir e existem alguns pontos que ainda estão sendo confirmados. A Polícia Rodoviária Federal pede a você que está aí em casa que não colabore com a desinformação. Para que a gente consiga confirmar e passar para a população com clareza quais são os pontos, existe um rígido protocolo da polícia. A gente precisa mandar uma viatura até o local, compreender o que está acontecendo, depois voltar a informar e tomar as novas linhas de ação. E os vídeos que acontecem, que surgem aí nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais, são muito rápidos. Então não compartilhem esses vídeos antes de ter incerteza. E como você faz para ter fidelidade na informação? Procure as redes sociais oficiais da Polícia Rodoviária Federal no seu estado. Aqui em Rondônia é o arroba PRFRO, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, mais tarde nós vamos voltar a atualizar tanto as redes sociais quanto os canais de imprensa, mas nesse exato momento, 8h23 da manhã, nós temos cinco pontos de bloqueios aqui no estado de Rondônia. Rondônia é o arroba PRFRO, tanto no Instagram. 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 Esse é o bloqueio na chegada de um Maitá. E a gente está parado aqui na filha. O arroba PRFRO está pagando eles aí, ó. Mas o carro pequeno está passando... Está passando... Hora indo para ir para um lado e hora pa tudo. Aí está o... Está o problema aí.